Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia a todos. Bom dia especial à Sra. Procuradora Ana Margarida Ferreira dos Santos. Um gosto estar aqui a conversar, no fundo a ter esta conversa consigo. Sr. Presidente já fez referência, nós aqui há poucos meses atrás ouvimos vários dos candidatos Procurador Europeu e agora estamos neste processo dos Procuradores Europeus Delegados. Na verdade, o Procurador José Ranito abriu justamente um lugar e temos a notícia de que há, portanto houve da parte da Procuradoria, a intenção de alargar a quatro, tínhamos dois Procuradores Delegados e agora vamos ter quatro e começo justamente por aí. Gostava de saber a sua opinião sobre se este crescimento no fundo, enfim, de 100%, dobrarmos o número de Procuradores Delegados, se é, cálculo que seja para si um bom caminho, mas gostava de ouvir a sua avaliação sobre se cobrem as necessidades, se entende o número suficiente para, de facto, tratarem da matéria que estão sobrededicadas, sobretudo dedicadas às questões da fraude, da invasão fiscal, enfim, tudo o que diz e que tem a ver com a criminalidade económica, como nós sabemos. As nossas perguntas serão relativamente simples e muito objetivas, porque, enfim, do que fomos estudando, do que fomos conversando sobre as competências, sobre as características que a função, digamos, requer ou exige, há questões muito concretas e que não me vai levar a mal, já o fizemos também quando foi do processo para Procurador Europeu, é que há duas, enfim, competências justamente que nos parecem relevantes, porque sabemos que a língua oficial é o inglês e, portanto, apesar de se trabalharem os Procuradores Europeus Delegados em Portugal, a língua com que tratam com a Procuradoria Europeia é a inglesa e, portanto, gostávamos também de conhecer as suas, digamos, aptidões linguísticas e se a sua fluência, no fundo, nesta língua parece-nos não pouco relevante, é, de facto, uma matéria importante para a fluência, digamos, do próprio trabalho. Também do ponto de vista das competências informáticas, porque sabemos que o Case Management System é, digamos, uma plataforma, digamos, informática que exige um pouco mais do que conhecimentos meramente na ótica do utilizador. Eu, enfim, calculo e relevo o facto das setoras já nos ter aqui transmitido, que é ponto de contacto já atualmente com a Procuradoria Europeia, o que significa que, depreendo, já tenha eventualmente alguma experiência também justamente no lidar com este sistema de gestão dos casos a nível europeu. Partilhamos preocupações, tal como o Grupo Parlamentar do PSD aqui referiu sobre a opinião que tem relativamente a estes temas do metadados e do segredo, digamos, de bancário. Gostávamos, portanto, reforçamos aqui a curiosidade que o PSD também tem a este nível. Não posso deixar de também lhe perguntar que avaliação é que faz, até agora, do trabalho da Procuradoria Europeia, desde a sua criação, faz referência, todos sabemos, não é? É relativamente recente, mas acho que também era importante conhecer a sua opinião sobre o que já foi feito até agora, enfim, que perspectivas é que tem sobre que aspectos de melhoria, no tal processo de maturação a que se referia que a Procuradoria Europeia, evidentemente, está em curso, não é? É recente e, portanto, gostávamos de conhecer um bocadinho melhor, digamos, as suas opiniões sobre isso. E, finalmente, sobre o que é que acha concretamente também do regulamento da Procuradoria Europeia, nas audições passadas, eu tive a oportunidade de dizer que houve, inclusivemente, julgo que era um ex-ministro da Justiça Belga, que disse que o bebê não era bonito, mas esperava que tivesse cabeça, no sentido de que, de facto, foi um bocadinho controverso, como algo que tem a acompanhar, portanto, a criação deste regulamento. E como é que acha que, de facto, o vosso trabalho pode ser desenvolvido com esta base? E peço desculpa, Sr. Presidente, o tempo passa a correr, não pensei que já estivesse nos 4 minutos. Muito obrigado.